Chegou a hora de você comprar seu carro novo e pagar só em 2023 aqui na JR Multimarcas. Então gente boa, mais uma vez JR Multimarcas estará proporcionando para você uma grande novidade. Nós estamos fazendo uma grande promoção antecipando o seu sonho, ou seja, você irá comprar o seu veículo agora e irá começar a nos pagar ele somente em março do ano que vem. Isso mesmo que você ouviu em março de 2023. Um grande prêmio para você antecipar o seu sonho. Venha para a JR, você com certeza não irá se arrepender. Temos ótimas opções de veículos, veículos seminovos com garantia, com procedência, com laudo de procedência e também temos junto bônus, sim, bônus em até 10 mil reais. Um valor bem interessante para a gente facilitar para você a compra do seu veículo. Também estaremos avaliando o seu usado ou seminovo que você irá nos dar na troca em um valor melhor. Então é o momento, agora do dia 24 de novembro ao dia 18 de dezembro, a grande promoção da JR Multimarcas. Adquire o veículo agora e vai começar a nos pagar ele somente em março de 2023. Daqui 120 dias, daqui 4 meses. E para você que quer curtir o verão de moto nova, confere essa super dica do Casquinha. Então pessoal, não poderíamos deixar de falar também das motos, né? Estamos aqui com a diversidade boa de motocicletas, então queremos também, você que está pensando em adquirir sua motocicleta usada, temos várias opções. É aqui na JR Multimarcas. Todo mês de dezembro, vamos começar agora, junto com a linha de automóveis, também dando nas linhas de motocicleta, toda moto que for vendida nesse período da promoção da JR Multimarcas, estaremos dando a transferência gratuita e tanque cheio. Então você que está pensando em adquirir sua moto, venha também para a JR. Estamos lhe esperando e estaremos fazendo com você um bom negócio. JR e você, a sua alegria todo dia! Vem pra cá, vem, vem!